Dá um grito aí, eu não ouvi Dá um grito aí, eu tô feliz Dá um grito aí, a bondida animada grita que eu quero ouvir Hoje eu vou curtir a mim, quero sair por aí Pra dançar a noite inteira, hoje eu vou me divertir Arrumar uma gatinha unida pra namorar Quero beijar a noite inteira, até o dia corear A mulherada tá louvando, hoje o bicho vai pegar E DJ solta um torradão que a galera quer dançar Quem tá feliz, dá um grito aí, eu tô ouvindo Dá um grito aí, quem tá feliz, dá um grito aí A bondida animada grita que eu quero ouvir Quem tá feliz, dá um grito aí, eu tô ouvindo Dá um grito aí, quem tá feliz, dá um grito aí A bondida animada grita que eu quero ouvir Eu vou aí embaixo, hein? Se sair do choro, se pular eu vou Se pular eu vou, hein? Quem tá feliz, dá um grito aí Eu não ouvi, dá um grito aí Quem tá feliz, dá um grito aí A bondida animada grita que eu quero ouvir Quem tá feliz, dá um grito aí Eu não ouvi, dá um grito aí Quem tá feliz, dá um grito aí A bondida animada grita que eu quero ouvir